Oi, meus amigos! A gente pensa que escreve a história da gente, né? Mas a gente não consegue escrevê-la, não. Porque Deus é que escreve por nós. E a vivência nossa, de todos nós, vocês, eu, a gente se depara muitas vezes com dificuldades, com tantos desafios, e nesses desafios até doenças, né? E a gente, quando se depara com isso, nós tememos, nós achamos que chegou a nossa hora de encontrar com Deus lá no céu. Eu, particularmente, passei tempos atrás por um câncer de tireoide. E, com isso que eu estou lhes dizendo, eu estou lhes contando por que a letra dessa música, Pai de Amor, que eu fiz. Quando eu tive, quando eu tive o resultado de que estava com câncer de tireoide, Amados, quem já passou por alguém da família com doenças assim, sabe o que isso significa. E eu, então, me deparei com esse problema, e é lógico que já passei pela cirurgia, pelas mãos dos médicos. Depois disso, eu perdi a minha voz. Eu não falava, eu soprava. Eu não tinha som. As cordas vocais não emitiam nenhum som. E eu fiquei muito triste e chorava muito, conversando com Deus, porque eu gostaria muito de continuar cantando. Eu já estava com dois CDs gravados. E era o prazer que eu tinha, era louvar a Deus. E aí, então, quando eu estava passando por esse problema, Eu comecei a escrever a letra dessa música e eu passei pelo vale, na verdade. Passei pelo vale. E achei que nunca mais eu conseguiria nem falar, quanto mais cantar. E aí, aos poucos, foi vindo um som estranho, que não era a minha voz. Mas, pelo menos, já se ouvia alguma coisa. E, aos poucos, esse som foi modelando, foi modelando, modelando. E eu consegui articular palavras, mas não conseguia cantar. E eu chorava muito diante de Deus. E, aos poucos, eu comecei, outra vez, a entoar algum louvor. Um som baixo, muito baixo. Mas, eu já conseguia, conseguia cantar alguma coisa. Quando eu não conseguia falar, eu tenho um neto que, nessa época, ele era bem pequeno ainda. Estava com seus quatro, cinco, quatro anos, mais ou menos. E eu gostava muito de cantar pra ele aquela música. Eu sou um soldadinho de Jesus. E ele pedia, canta. Ele me chamou de Tatata. Ele dizia, canta, Tatata. E eu, quando começava a cantar, ele olhava pra mim com o olhar triste. E dizia, você vai cantar outra vez, não vai? E eu dizia, vou, meu filho, em nome de Jesus. Nós vamos outra vez entoar louvores ao Senhor. E, assim, os dias foram passando. Eu retomei outra vez. Comecei com fonoaudiólogo, em sessões com fonoaudiólogos. E, aos poucos, minha capacidade nessa área vocal foi voltando. Só que a voz voltou como agora ela é. Grave. Então, os dois primeiros CDs que eu fiz, a tonalidade deles, eu não alcanço mais. A minha voz veio grave, como eu canto hoje nas minhas músicas. E aí, então, eu fiz a letra dessa canção, Pai de Amor. Eu coloquei nela, eu coloquei nela, o meu coração. Tudo aquilo que eu sentia. E a minha gratidão a Deus, por aquilo que Ele tinha feito por mim. Ele me livrou. E livre eu estou. E, então, quando a letra estava pronta, eu tenho um parceiro nessas minhas canções, que é o Olemir Cândido, do estúdio Olemix. Eu faço as letras e o Olemir coloca a melodia. Quando essa melodia estava pronta, que eu ouvi a primeira vez. Amados, eu chorei. Chorei muito, porque tudo aquilo que eu gostaria, numa melodia, veio nessa canção. Deus tocou mesmo no coração do meu amigo Olemir. E essa gravação, depois, algum tempo depois, foi feita no seu estúdio. Então, eu estou contando pra vocês a história dessa canção. Quase todas as letras que eu faço, elas têm uma razão. E eu estou aqui dizendo pra vocês, que eu canto, a voz é perfeita? Não. Não é perfeita. Mas é com ela que eu louco o meu Deus. O que é que eu sinto hoje? Gratidão. Por esse Deus tão perfeito, que atende o desejo do nosso coração. Um grande beijo pra todos vocês. Confio, Senhor. Usem. Usem. A palavra Jesus. Mas, dentro de vocês, guardem dentro de vocês. Clame por Ele. Porque nesse nome, queridos, há poder. Deus nos ouve. E Deus atende o desejo do nosso coração. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.